Música Não, não muito óleo Nossa, pra mim isso aí já é bom Eu faço arroz sem óleo, sabia? Ah é? Mas eu só como arroz integral em casa Ah, por isso que você é magrinha assim É? Eu não gosto Uma vez o médico falou que era pra eu comer integral Era pra comer pão integral Eu digo que eu não vou comer nada depois Quer nem saber, né? É, além de secar, eu ainda não... Não satisfaz sua boca? Não, o negócio é comer farinha Dá licença, eu não tô doente Eu não tô doente Pra comer nem coisa integral Se não tivesse ficado indo pro médico eu tava doente até hoje Depois que eu saí de lá foi que... Depois que eu saí do médico foi que eu... Melhorei meus pés Ele mandava tomar remédio? Tomar, tomei muito remédio Tomei... E melhorei com sebo de carneiro Passando meus pés Sebo de carneiro? Sebo de carneiro E o que você tinha no pé, Alexandrina? Era artrose e tendinite Ele disse que era isso aí Eu não conseguia andar E depois que eu digo assim Você quer saber de uma coisa? Eu não vou tomar mais isso Eu vou tomar chá Você parou de tomar o que ele tinha dado? Ele falou que você tinha que tomar pro resto da vida Não era? Tinha que tomar Ele falou isso Aí ele falou assim Não, eu não vou tomar Eu vou tomar só esse que eu comprei Pra não perder o dinheiro E pronto Pra não perder o dinheiro Pra não perder o dinheiro Porque foi muito caro Mesmo sendo veneno Foi muito caro Daí eu digo assim Eu vou tomar chá E vou passar sebo de carneiro Nos pés Onde é que você arrumou o sebo de carneiro? A filha da Uziira que trouxe Viajou Sim E trouxe pra mim Depois eu pedi pro meu A minha filha foi pra Bahia Aí eu pedi pro O tio das meninas Mandar pra mim Como é que você passava isso? Todo dia? Esquentava 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 um pouco assim nos pés E passava todo dia Todo dia Uma vez por dia? Uma vez por dia Mas e aí você parou de passar já ou não? Agora eu parei Quando parou a dor você parou de passar? Parei de passar Não é digaçinha não E quem que te ensinou a passar isso aí no pé? Coisa de antigamente Que via lá na Bahia Passava Não tinha remédio Passava essas coisas E eu passei nos braços Passei em tudo Ah já passou no corpo inteiro Não é fedido? É É fedido Espanta o homem Pois é Mas ninguém ia me chorar Quem me chorasse assim Eu tô com cebo de carneira Se quiser beijar beijo Se não quiser não tô fedido Ficou cebosa Fiquei cebosa Mas eu passei mais nos pés Sim E em quanto tempo que melhorou será? Em dois meses mais ou menos Dois meses mais ou menos Eu passava de noite E comecei a passar nos braços também E com os remédios de farmácia? Não adiantou muito Não adiantou Não adiantou E por que que tu passou nos braços? Porque tava sentindo dor? Eu tava sentindo dor nos braços também E disse que era Era artrose Artrose Ou bursite Bursite Nos braços A doença do Lula O Lula tem bursite Mas você parou de comer alguma coisa? Eu não Parei de comer nada Não mudou nada a alimentação? Não mudou nada a alimentação Só passei o cebo de carneira nos pés Não parou carne, café, álcool, pimenta, chocolate Não, não Álcool porque eu não bebo mesmo Pimenta eu como de vez em quando Eu como pimenta E café é nada Nada de alimentação Carne de porco eu como mesmo Se eu tiver com vontade eu como mesmo Entendeu? Não parei nada a alimentação Entendi Farinha ele falou assim Que era excesso de peso Não come farinha Eu disse que vou comer assim Eu vou comer assim Vou comer tudo que eu tenho direito Vou comer tudo que eu tenho direito E comi então aí Ah, médico não me dê nada Não me dê nada inocente Eu comi mesmo Eu comi mesmo Alexandrinha, esse arroz então é pro nosso peixe É pro nosso peixe Arroz branco hoje Essa semana Eu fiz lambedor de guaco pro Murilo E melhorou a tosse dele Como que é o lambedor de guaco? Lambedor de guaco Ah, tu guardou aí? Guardei Aqui é pra mandar pra uma moça Olha aqui ó Isso aqui é o lambedor de guaco Ele fica assim Ele fica assim ó Amarelinho Mexe ele pra ver Olha aí, tá vendo? Ele é grossinho Ele é grossinho Fica um lambedor mesmo Na Bahia chama a coisa Como é que faz isso aí? Você põe o guaco pra cozinhar Com água Com água Aí depois você tira o guaco Dá aquela água E põe açúcar pra fazer essa calda aqui Mas ferve o açúcar também? Cozinha junto com açúcar Cozinha junto? É E põe ele pra engrossar assim Tá Depois que tirou do guaco Depois que tirou a folha De dentro da panela Aí você põe o açúcar Entendi É E toma uma vez por dia? E toma uma vez por dia Todo dia Todo dia Pode ser durante um mês Até melhorar a gripe Até melhorar Até melhorar a gripe Você toma uma vez Mas isso é pra gripe Ou é pra tirar catarro? Catarro e pra gripe Pra tudo Pra tudo Pra tudo, é Não bota outra coisa aí Hortelã, nada? Não Aqui só tem guaco mesmo Guaco, açúcar e água E água É Lambedor 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 Que na Bahia chama assim Lambedor Aqui chama xarope Aqui chama xarope Mas aqui é o lambedor Olha como ele é bonitinho E não precisa guardar na geladeira? Não, não precisa Não? Porque se você guarda na geladeira Ele vai suar E aquela água vai caindo aqui dentro Vai estragar ele Tá Mas ele dura quanto tempo aí? Dura um mês Por aí assim Não estraga? Não estraga Porque não pode pôr colher molhado aqui dentro Tá E aí de açúcar é bastante então, né? Porque ele tá grosso É, eu coloquei bastante açúcar Pra ficar grosso mesmo Aham, pra ficar grosso É Alexandrina, e você não tampa a sua panela de arroz? Você acha tão engraçado? Não, agora não Olha só Só na hora que estiver secando Quando tá secando É Aí você forpa o arroz E aí depois você Se precisar pôr um pouquinho de água Você põe, forpa ele Aí depois que tampa Solta ele, solta ele Eu sei, sei, sei É que eu gosto dessas palavras da Bahia Fofa, cessa Fofa, cessa Fofa, cessa Fofa, cessa Fofa, cessa Fica doida mesmo Então Daí aqui Eu faço desse E faço de Poejo Tapa de Poejo E de Hortelão Graúdo E mas serve pra que o de Poejo E Hortelão Graúdo? Também é a mesma coisa Tudo pra gripe Tudo pra gripe E a gente nunca pensou de misturar os três? Eu já misturei o Poejo com o Guaco E pra mim Ali é porque é pra criança Agora pra mim eu fiz com o Gigibe E a Grião? E não E Romã Romã É Eu fiz os dois juntos Com a Gigibe e a Romã Cadê o seu? Tá aí? Não O meu já engomei tudo Já é que é esse mental O meu já engomei tudo Logo Ele queria assalar logo Já tomou uma dose de cavalar Eu já tomo assim De muito De muito De muito A banha de galinha também serve pra arrancar catar Ah é? Banha de galinha é É É Porque a criança torce E não sabe cuspir, né? Então Ajuda a sair Ajuda a sair É Mas isso aí o médico não passa Não A minha filha eu perguntei pra Eu falei pra ela Faz um pouquinho e dá pro Benjamin Ela já foi logo olhar na internet Não pode Jura? Ela vai olhar? E ela não dá? Não deu Porque disse que é de um ano pra cima Ah tá Então o Benjamin não tomou Tá Mas se eu de um ano pra cima Eu já dou Eu diminuo a quantidade dele e dou Dá pouquinho Dá pouquinho, né? Dá pouquinho É Porque na Bahia eu dava Eu dava banha de galinha Café com manteiga também serve Café com manteiga É Gemada de ovo também é bom E aquele colostro também É O leite Primeiro leite da vaca Aham Bom também É Diz que dá égua ou dá jega também Dá jega Pra tosse braba Trossse braba É É Quem vai tomar leite da jega? Ixi Mas da Pra tosse braba E eu tomo Tomo tudo isso Dá pra tirar a leite da jega Não deve ser fácil, né? É Tem que ser uma jega bem mansa Bem mansa Bem mansa Pode ser uma jega braba Que ela vai dar coisa na jega É Eu adoro essas coisas antigas Então Esses remédios antigos Mas aqui não dá Mas pros meus netos eu dou Eu dou E mais pro Murilo É E as mães ficam sabendo? Eu Eu compro Com alói mesmo Ela Alói mesmo manda eu fazer Alói Ah, ela Pois é Olha, eu tampei O arroz Eu vi, eu vi que você tampou Então Eu faço Eu faço Legenda Adriana Zanotto